Oi, gente! Olá! Estamos aqui com mais um Mergulha e Fala! Mergulha e Fala! Glú, glú! Tá, então, a gente tá aqui encarando olhares das pessoas, as pessoas olham mesmo, e olham assim, o que elas estão fazendo com uma câmera dando na água, e falando, indo em direção à água. Mas certeza que é um pouquinho de recalque, porque todo mundo queria ou ter uma câmera que possa mergulhar, mas principalmente porque queria ter a nossa sem-vergonhice e a nossa sem-vergonhice. É isso. Não sei se vocês lembram que no verão passado a gente já fez o Mergulha e Fala, então a gente achou que seria uma ótima ideia. Edição Verão, hashtag, como é que é? Hashtag 2. Tá, é isso. Bora lá? Bora lá. E esse Mergulha e Fala, diferente do outro, a gente tá seca. É, realmente o primeiro mergulho. Exatamente, vocês vão acompanhar a nossa descida. De hoje. É, eu ia falar primeiro o Mergulho do ano, só que não. Cara, muita gente, cara, eu me diverti muito com a minha idade. Muita gente falando, cara, deu muita agonia, vocês pareciam que eu ia se afogar. Gente, eu acho que não. Relathe, a gente tá tudo sofrendo. E por que que a gente, como é que era? Por que que vocês fecham o olho quando o Mergulha? Eu, porque eu tenho lente, mas as pessoas... E eu também. Ah, é, você também. Mas a maioria é porque, pra quê, né? A pessoa cara, né? É. É uma redizinha. Ó, a gente já tá aqui com a barriguinha na água. Uh! A gente pode mergulhar na próxima, né? Mesmo, não tanto super na hora. É, assim, nem tá tanto só hoje. Nossa, mas já tá queimado. Mas já tá queimado. É, o pouco que tem, entendeu? Cara, a gente tá muito desindividu. Mas é disso mesmo, velho. É, o Mergulha e Fala. Aí, vão comentar. Falar que é bom, vocês falam, mas mergulhar ninguém tá mergulhando. Ai! E eu adorei. É, eu adorei que todo mundo falou. Ai, eu me refresquei com esse vídeo, então... Ai, Aguinha aí! Tá no calor do cão? Vai, o Mergulha e Fala. Um, dois, três e... A gente acabou de fazer uma sessão de fotos pro pano. Ai, você vai te perguntar, o que é pano? É um pano de prato? Só que não. Só que não, vai. Se você ainda não conhece a marca arroba Quero um Pano no Instagram e no Facebook, entra agora e confira. É... Ai, o Quero um Pano tem vários panos realmente lindos, coloridos. E agora tá lançando uns... Maravilhosos! Enfim... E ai, a gente fez as fotos do lançamento aqui. Então, eu estou modelando pra lá. O que é bem estranho, porque... É vero estranho porque cada um modelo... Maravilhosa! Ai, temos três modelos lá, porque variedade é a palavra. Larry, que é a nossa irmã. Mais dela do que minha, mas a Mia também. Que é a irmã real dela e a Mia não é real, mas... Ela também não é minha irmã real, mas é minha irmã também. Então, as duas são minhas irmãs e as fotos. Entenderam, né? É, eu sou a Filoni. Peraí. Onde a gente tá? A gente esquece depois. A gente tá indo pra corrente esse e não está nem ligando. Resumindo, vale a pena dar uma conferida lá, é muito bom. Quem é do Rio e mesmo quem não é, o ano entrega por correio, exatamente. E é feito à mão, e assim, é baratinho. Você vai numa longe de departamento, é mais caro. E não é de pano. Já sei. Gente, eu adoro ficar simulando comercial. Vou simular um. Você tá cansado de cangas, bolinhas, ou listras, ou coraçãozinhos? Vem pra quero um pano. Quero um pano é diversidade, é cor, é alegria, é autenticidade. Vem pro pano pra tu também. Vem. É isso, gente. Propaganda espontânea, porque a gente gosta do trabalho, dos outros, a gente quer ajudar as irmãs. Então é isso. Quem quiser conferir, recomendo. Já entenderam, né? Agora vamos realmente mergulhar e dar uma filmadinha na água. Gente, agora o mergulho fala. Tem nós. Não mergulho fala. A gente vai entrevistar as pessoas. Aqui nunca. Gente, tem outra coincidência também nesse segundo mergulho fala. Porque no ano passado eu lembro muito bem que a gente fez pra ser a nossa última praia, antes de alguns dias. É. Porque a Gabs, linda, maravilhosa, ia viajar. E agora... E agora ela vai viajar de novo e vai me abandonar por muitos e muitos dias. E agora ela entrou. Ou seja, só quem está vendo esse vídeo tá sabendo essa novidade. Não sei porquê. Essa vez a viagem... Essa é em mim. Que triste. Essa vez a viagem, eu e minha tiazinha para... Já vim pra dar uma enquete. Gente, então... Como esse vídeo é interativo, eu vou dar quatro opções e vocês vão responder mentalmente. E aí daqui a pouco a gente fala a resposta. E aí eu vou dar tipo 30 segundos e aí depois eu falo a resposta, tá? Vamos dar 30 segundos e a gente se fala umas ou três coisas, né? Isso, vamos. A gente vai falar as opções, depois dar um tempinho e depois dar a resposta. Vamos lá. E quem acertar, deixa ali nos comentários. Letra A, Espanha. B, França. C, Suíça. D, Japão. Pensem. E agora, próximo assunto. Vi, a gente vai conversando e a gente esquece da correnteza. Mas, gente, a correnteza é importante. Quer dizer, tomar cuidado com a correnteza é fundamental se você não sabe onde você está. Senão, não tem muito perigo. Se você não sabe nada a ver. É, se você não sabe nada a ver. É, se você não sabe nada a ver. Mas, senão, cara. A gente não sabe como a chave profunda, a gente sabe como a chave profunda. É. Sinceramente, eu acho que todas as coisas assim de, ah, toma cuidado, é perigoso. Você tem que realmente tomar cuidado. Mas, assim, calma. Não vai protando. É, calma. Você vai morrer por causa da correnteza. Bem lento. Ai, me fala do funk que a gente foi. Caraca, já entendi. Não, acho que ninguém sabe que eu gosto de funk. Vamos falar. Eu amo funk. Você ama também? Amo. Não. Ai. Acho que não tanto quanto você, mas eu curto dar uma dançadinha. Cara, óbvio, tem umas letras que eu acho desnecessárias. Ai, muita gente fala, ai, funk é energético. Não é. Todas as letras. Tem muita letra que é assim, over, não é? Mas assim. Ah, mas o que importa é a batidinha. É. E dá muita raiva, porque as melhores músicas são as que tem as piores letras, basicamente. Então, assim, abstrai. Cara, mas foi demais, sério. Foi muito bom. Tem uma música que fala assim. Ai, aquela que eu cantei no taxi. Quando a gente voltou. É. Sai de casa de noite. Só volta no outro dia. Uh, foi o que a gente fez. Top. Enfim, é isso. Parceirinha das knights, funkeiras. Yeah. Muito bom, gente. Não, mas eu tô vendo que agora o funk tá bombando no YouTube. Tá toda bombando de funk no YouTube. Já passaram muito mais que 20 segundos. Se você tá aqui só pra resposta da enquete, eu respondo agora. A resposta certa é... Suiça. Uh, 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 uh. Se você acertou, deixa pra matéria aqui embaixo. Ou tem. Se você errou, tudo bem. Mas eu pretendo algum dia viajar pra esses outros lugares também. Sim, então ainda não é ali. E aí, gente. Eu vou ficar 18 dias lá. Eu vou na... Daqui a alguns dias aí. Eu tô... Hoje é domingo. Eu pretendo postar esse vídeo em breve. Tipo, hoje ou amanhã. Top. Assim, aqui é ao vivo. E eu vou me esforçar muito pra fazer os vlogs que nem em janeiro. Que eu sei que muita gente gostou e... E era tipo... Ao vivo. Não. A nossa viagem no metade do ano, eu não levei meu computador pra gente fazer uma curtidinha a mais. Mas assim... Eu vou gravar meus vlogs também. É, o ao vivo é tipo... Porque a gente também fez altos vlogs. Caso você não tenha visto, tá? Clica em algum lugar por aqui ou não. Vai ter link. Eu vou botar o link. Eu boto. Mas... Eu vou botar o do primeiro que aí você já vai na saga. Tá? E é isso, gente. Vou viajar e vou mostrar pra vocês. E vai ser diferente porque eu vou esquiar. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então assim... Eu não sei se vai dar pra vlogar toda hora. Porque como é que eu vou esquiar e vlogar? Eu não tenho aquele negócio de botar na cabeça ainda. Enfim, gente. Eu mostro pra vocês, tá? Um, dois, três e... Ih, muito bom. Caraca. Acho que a gente vai ter que... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo totalmente espontâneo e... Sem conteúdo, mas... E nada programado antes. Realmente esse foi o nosso papo do momento. É, exatamente. Vocês ficam pensando, Nossa, quem vai pra água conversar deve ter altos copos. Só que não. Ninguém tem papo e inventa tudo isso. Quanto mais inútil, melhor. A espontaneidade, gente. É a razão da vida. Enfim. Dê um like se você gosta desses vídeos. Zoadinhos, vlogs e coisas. Sem ser muito sério. Sem ser muito... Ai meu Deus, vou fazer um vídeo. Sabe? Uma coisa tranqs, né? E eu recomendo Rio de Janeiro porque aqui é Paradise. Paradise We Are Here. Isso já foi o nome de álbum do meu Facebook. Uma época. Hã? Todo mundo tem uma fase zoadinha. E agora a gente vai andando. Porque a gente tá aqui e as coisas estão tipo pra lá. Andando muito pra lá. Ou seja, graças a vocês vamos perder uma caloriazinha na caminhada. Então é isso, gente. Beijo e bye bye.